E as prefeituras do Oeste e Noroeste Paulista viram a arrecadação de impostos cair por conta da pandemia do novo coronavírus. As autoridades estão preocupadas com o futuro econômico dos municípios e já buscam estratégias para driblar a crise. Foi ladeira abaixo a arrecadação dos municípios com a pandemia. No apanhado de percentuais, o executivo da capital do Oeste Paulista registrou queda de 23% em abril, no comparativo com o mesmo mês do ano passado. As maiores reduções foram de circulação de mercadorias, que são destinadas pelo Estado, registro de imóveis e do IPVA. Já no mês de maio, houve reação positiva e a queda foi de 20,14% no geral. Os melhores indicadores foram do ramo imobiliário e o do imposto veicular. Já na região noroeste, no mesmo comparativo, a arrecadação entre abril e maio em Arassatuba teve perdas significativas do ICMS ao IPTU, com defasagem que passou de 23% no montante. A arrecadação negativa pesou também em São José do Rio Preto, que divulgou o balanço do primeiro quadrimestre ante o mesmo período de 2019. O déficit passou de 15%. Estratégias para driblar essa crise já eram pensadas antes mesmo do fim da quarentena, mas não foram suficientes. Aqui em Prudente, uma alternativa planejada pelo Executivo para tentar aumentar a arrecadação é receber os tributos que estão atrasados. Para isso, já foi enviada aqui para a Câmara uma proposta para permitir que as dívidas sejam pagas, com desconto integral de juros e multas. É bom para a Prefeitura que entram recursos extras e para o contribuinte que pode pagar seus impostos em atraso, é livre de juros e multas que significam, na média, 70% a 80% do que ele deve para a Prefeitura. A expectativa da Prefeitura em Prudente é de que a flexibilização avance para que as contas não despenquem ainda mais. Caso contrário, de acordo com o secretário, os prejuízos serão catastróficos. Se a pandemia retroceder, piorar, tiver que parar de vez econômica e a economia parar de vez, aí é o segundo semestre e a gente não sabe como paga salário, como paga fornecedor, porque a Prefeitura não cria dinheiro. Ela é um repassador, ela recebe os tributos próprios e os repasses federais e estaduais e nessa contabilidade ela paga funcionários e fornecedores e eventualmente faz, mantém a cidade limpa, faz algumas pequenas obras. Se isso, se cair realmente, como está caindo e se manter, olha, não dá nem para prever o que será o segundo semestre. Espero que isso não aconteça.